Fala, galera! Eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona o intervalo entre a jornada de trabalho do empregado e também quais as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Mas antes, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e também cliquem no sininho para ativar as notificações do canal. Vamos lá, então! A lei trabalhista exige que o empregador conceda a seu empregado um descanso entre a sua jornada de trabalho de acordo com os seguintes casos. Aqueles empregados que trabalham até 4 horas por dia, eles não precisam de descanso. O empregador não é obrigado a dar nem um minuto de descanso para eles. Para aqueles empregados que trabalham de 4 a 6 horas por dia, o empregador é obrigado a conceder 15 minutos de descanso ao menos para aquele empregado, que normalmente coincide com o horário de lanche dele. E para aqueles empregados que trabalham acima de 6 horas por dia, a lei determina que o empregador tem que fornecer no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de descanso, que normalmente coincide com o horário de almoço desses empregados. Então, aquele empregado que utiliza 1 hora de descanso para almoçar, ele mesmo que consiga almoçar em meia hora e ele quer voltar para a empresa mais cedo, para consequentemente sair mais cedo do trabalho, ele não pode. A lei não permite isso. Mas a reforma trabalhista, ela trouxe uma maior flexibilidade. Essa reforma trazida pela lei 13.467, que vai entrar em vigor a partir do dia 10 de novembro de 2017, ela permite que o tempo mínimo que o empregador tem que conceder para esses empregados que trabalham acima de 6 horas por dia é de 30 minutos. Então, o empregado pode almoçar em 30 minutos, voltar mais cedo para a empresa e, consequentemente, sair mais cedo da empresa. Um outro ponto que eu quero passar para vocês é o intervalo de um dia para outro e de uma semana para outra. Então, o empregado, quando ele sai do trabalho, ele tem que ficar pelo menos 11 horas ausente daquela empresa para voltar a trabalhar. Então, ele tem que ter um descanso de, no mínimo, 11 horas. E, de uma semana para outra, esse descanso tem que ser de, no mínimo, 24 horas. Esse descanso é chamado de descanso semanal remunerado. Todo empregado tem que ter e, normalmente, coincide no domingo. O empregado tira o domingo para descansar e volta para a empresa a partir de segunda-feira. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que curta, comente e compartilhe, porque assim você ajuda o canal a crescer. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!